E desde a segunda-feira, motoristas que dirigem por aplicativos em Manaus realizam protestos e interrompem o fluxo de caminhões que distribuem combustíveis na capital. Em alguns postos, esse produto já está em falta. O protesto fechou a estrada do Marapatá, onde estão as sedes de diversas distribuidoras de combustíveis. Eles deixavam os carros estacionados nas margens da estrada e limitavam a pista para os caminhões. E o reflexo dessa manifestação começa a afetar alguns postos de gasolina que ficaram sem abastecimento desde a última madrugada. Nesse aqui, por exemplo, os frentistas estão orientando os consumidores de que o combustível acabou. Geraldo Dantas, presidente do Sindicato Patronal, explica como esse protesto dos motoristas pode impactar na sociedade. O cálculo efetivo eu não tenho, mas eu vejo pelas paralisações dos postos. Eu tenho alguns postos que já estão parados e tem outros que estão parando. Até a normalização disso vai ser mais demorada, porque vai ter uma fila muito grande de abastecimento. Não deve normalizar só amanhã. A manifestação dessa quarta-feira terminou no meio da tarde, quando equipes da Polícia Militar e do Detran ameaçaram rebocar os carros e prender os motoristas. Todo protesto é válido, mas na medida em que atrapalha e atrapalha, de fato, a população se torna nocivo. Agora a gente fala de um assunto que a gente tem tratado desde a segunda-feira. Há cinco dias a energia elétrica está em falta em dois municípios. Hoje a nossa equipe foi até Manacapuru e viu a situação de caos enfrentada por aquela cidade. As pessoas estão sofrendo com o desabastecimento de luz, que afeta também o fornecimento de água. Veja agora na reportagem de Juliano Couto e Walter Araújo. Fogueiras no meio das ruas principais. A cena anuncia a revolta da população, que está há cinco dias sem energia elétrica. Eu acho que a empresa Amazonas Energia deveria prestar serviço de qualidade. A falta de luz causa a falta de água. Liliane, assim como outras donas de casa, usam o rio para os serviços domésticos. Para lavar roupa a gente tem que vir para a orla, né? Lavar roupa, lavar vasilha e tomar banho, como vocês estão vendo, né? Agora para beber a gente tem que ir para os postos. A orla nunca foi tão frequentada. O problema é que, segundo a população, a água é suja. Quem trabalha no comércio também sofre. É preciso comprar gelo para não perder a mercadoria, que precisa ser refrigerada. E o preço disparou. Prejuízo 100% da mercadoria, a gente tem que estar apelando a comprar gelo. Gessivaldo fechou o lanche. Toda a polpa de fruta foi perdida. Tinha que jogar fora alguns polpos de açaí, caju, manga, essas coisas. As unidades de saúde não estão funcionando. Quem precisa de atendimento tem de ir ao único hospital da cidade. A unidade hospitalar tem gerador a diesel, mas nem todos os setores estão funcionando. A estimativa da Amazonas Energia é regularizar o fornecimento nesta quinta-feira, quando 60 megawatts estarão sendo gerados na usina de Iranduba, município que também sofre com o apagão desde a última sexta-feira. E morreu hoje o adolescente que foi atropelado por um avião de pequeno porte no aeroporto de Ipichuna. O acidente aconteceu nesta terça-feira. Também ontem, um outro acidente aéreo foi registrado em Coari. Nesse caso, não houve o registro de vítimas. Segundo testemunhas, o adolescente tentou atravessar a pista no momento em que o avião pousava, mas não conseguiu. Ele foi atingido pela aeronave. O choque foi tão forte que ele teve a perna arrancada e o antebraço. Ele voltava do trabalho. No aeroporto onde fica a pista, não tem muro de proteção e a circulação é livre na área. E não há muitos pousos nesta pista. Um homem que testemunhou o acidente conta que o rapaz foi arrastado cerca de 50 metros e a hélice da aeronave acabou cortando um braço e uma perna que ficou embaixo do avião. O avião era fretado e vinha de Cruzeiro do Sul, no Acre, para Ipichuna. O piloto ainda tentou desviar, mas não deu tempo. Neste vídeo, um homem mostra o momento em que o adolescente é socorrido. Ele foi internado em estado grave com traumatismo crâniano no hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje. Já em Quari, um avião de pequeno porte caiu em um lago na noite de terça-feira. Na aeronave, estavam três pessoas. Duas ficaram feridas e foram levados ao hospital do município e passam bem. Ninguém morreu no acidente. Segundo informações dos tripulantes, eles iam para a zona rural para fazer manutenção em uma torre de internet quando precisaram fazer um pouso forçado. E como o aeroporto de Quari não funciona à noite, o piloto precisou pousar no lago. Todos passam bem e o avião foi resgatado. E a gente confere agora outras informações do nosso estado, do Amazonas, no nosso giro de notícias pelo interior. Em Manicoré, policiais militares descobriram a plantação de maconha às margens da rodovia transamazônica. A planta alucinógena é proibida no país e o cultivo é considerado crime previsto no Código Penal brasileiro. O vegetal foi apreendido e levado para a delegacia do distrito. Em Itacoatiara, o assaltante foi atacado pela população e agredido com fio elétrico. Depois da surra, o suspeito foi entregue aos policiais do município. Samir Rodrigues, de 33 anos, foi flagrado furtando uma mesa de som e cabos de fio de eletricidade. E em Parintins, a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores do município recebeu denúncia de que o vereador Gelson Maróis, do PSD, teria sido flagrado consumindo drogas em via pública. Os denunciantes afirmaram ter visto o vereador usando drogas em uma casa noturna do município. O vereador nega as denúncias e afirma não fazer o uso de entorpecentes. O parecer será julgado pelos parlamentares na próxima sessão do Legislativo de Parintins. E o Manaus Futebol Clube enfrenta amanhã o Sobradinho de Brasília pela Copa Verde. Mais uma competição que abre espaço para o craque Rossini brilhar com aqueles gols decisivos. Aos 34 anos, Rossini Alberto dos Santos é o meio atacante que garantiu a vitória do Manaus FC nas quartas de finais contra o Caxias do Sul. Ele iniciou sua vida no esporte jogando na base dos Santos em São Paulo, sua cidade natal. Fui revelado no Santos, depois passei por outros grandes clubes, Guarani, Paysandu, Santa Cruz. E o ano passado fui contratado pelo Manaus e fiquei muito feliz. Graças a Deus fiz uma grande temporada. O ano passado o atacante foi muito criticado por perder um gol decisivo. Mas esse ano ele deu a volta por cima e acabou fazendo dois gols que garantiram a vitória para o Manaus. A cobrança é necessária. Da mesma forma que a imprensa, como a torcida me cobra e a diretoria, eu também me cobro. Para o treinador, agora não é hora de lembrar do passado. Mas é preciso focar no futuro e garantir novas vitórias para o clube. Hoje viramos a chave, porque quinta-feira é a Copa Verde, outro campeonato, que deu uma vaga maior para a Copa Brasil, que entra nas oitavas, que é bom para o grupo. Então é pensar agora na Copa Verde. No que depender do meio atacante, o Manaus Futebol Clube vai voar alto, como o verdadeiro gavião. E quem sabe conquistar o Brasileirão na Série D. Boa noite e até amanhã.